Música Estamos em Santa Maria de Marechal Floriano, na comunidade de São José, na tradicional festa de Corpus Christi. E você vai ficar sabendo tudo o que aconteceu e rolou aqui no portal Montanhas Capixabas. Vem com a gente! Música Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Eu sou o pão vivo descido do céu Quem deste pão come sempre há de viver Esta é uma grande sonidade de corpo e sangue do Senhor Toda a igreja se reúne nesta quinta-feira Para celebrar esse momento forte na nossa vida E como Jesus é o pão vivo descido do céu E ele mesmo diz, todo aquele que comer este pão viverá eternamente A Eucaristia, que é dos católicos, nos leva a servir o outro Nós entendemos que a Eucaristia nos dá força É o Cristo que nós recebemos Então, os tapetes simbolizam também os sacramentos A história da salvação, com base na Bíblia E resgatando também um pouco da cultura local Aqui é uma região cafeeira, um povo muito trabalhador, prestativo E com isso, então, a gente nos tapetes, preparando para levar Jesus No louvor e na graça e na oração Nós celebramos também toda essa cultura religiosa e popular da região É para nós aqui da comunidade de São José, aqui em Santa Maria Nossa família católica aqui de São José É uma festa, talvez a mais importante festa da tradição É da nossa fé cristã Nenhuma festa envolve mais as famílias do que a festa de Corpus Christi É uma tradição, são mais de 400 as famílias que temos na nossa comunidade Trabalhando em prol da construção de um reino melhor para todos Que Deus possa nos abençoar, né? E a gente vê que a cada ano as pessoas vão se interessando mais ainda, né? Então, a gente nota que esse caminho da união, da prosperidade de todos juntos Começando pela construção dos tapetes, pela edificação das famílias aqui em Santa Maria Para nós é um orgulho muito grande estar participando Estar aqui hoje à frente, né? Como coordenador do Conselho Comunitário Mas sabemos que tudo é passageiro Vamos deixar a nossa contribuição, né? Nosso legado para que as famílias cresçam ainda mais Que a nossa comunidade possa ser cada vez mais próspera e unida na fé E hoje tivemos uma demonstração muito grande, né? São mais de 90 anos que estamos aqui com a comunidade edificada, né? Nessa fé e nessa tradição que é Corpus Christi A comunidade em si, quando ela quer fazer, acontece É uma comunidade que faz as coisas acontecerem E é por isso que eu estou nessa comunidade já há 12 anos Na parte musical, na parte de coro, né? E sempre a gente faz a missa, né? O coral canta na solenidade E esses tapetes também são incríveis Quem não conhece, venha à Santa Maria de Marechal Porque Corpus Christi, que aqui é lindo demais Povo unido, povo forte, povo trabalhador E aí, desde criança, desde que eu me alembro de 6, 8 anos Eu acompanhei meu pai, que era lá embaixo Depois veio encurtando, veio até no grupo, a profissão E depois veio, e aí tirou-se, colocou-se numa parada só Que a primeira era ali no Pedro Uber A segunda era lá no Pedro e Paus A terceira na Margarida E sucessivamente, agora reduziu Que é nós que estamos ali muitos e muitos anos Que todo ano a comunidade tem essa responsabilidade De fazer bonito para o visitante chegar aqui E se admirar a nossa comunidade O mais importante da festa de Corpus Christi Que é uma manifestação religiosa E se tornou também um evento cultural O fato que isso faz com que as famílias Elas se reúnam, compartilham de flores, de comida, de tudo Então acaba unindo mais as famílias Isso que é o bacana Então o evento religioso faz cumprir o verdadeiro papel de uma comunidade Que é unir todas as pessoas que ali habitam Isso que é importante Então a festa de Corpus Christi Por isso que tem se mantido aí há 90 anos Porque ela congrega as famílias E aí, como o Miguel disse Acaba essa beleza que os moradores querem mostrar para os visitantes Querem expressar a felicidade de fato Pelo amor a Deus Mostrar para as pessoas Que as pessoas também possam participar Dessa comunidade que é tão importante para nós A festa de Corpus Christi demonstra tudo isso A união da comunidade Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Amém.